Um peixinho na lagoa Encontraram outro peixinho e os três foram passear Um, dois, três foram juntos passear Um, dois, três e não param de nadar Um, dois, três foram juntos passear E não param de nadar Três peixinhos na lagoa Sozinhos saíram pra nadar Encontraram outro peixinho e os quatro foram passear Quatro peixinhos na lagoa Sozinhos saíram pra nadar Encontraram outro peixinho e os cinco foram passear Um, dois, três, quatro, cinco foram juntos passear Um, dois, três, quatro, cinco e não param de nadar Um, dois, três, quatro, cinco foram juntos passear E não param de nadar Cinco peixinhos na lagoa Sozinhos saíram pra nadar Encontraram outro peixinho e os seis foram passear Seis peixinhos na lagoa Seis peixinhos na lagoa Juntaram os irmãozinhos pra nadar A mamãe A mamãe A mamãe A mamãe peixinho chamou para voltar Já é hora de nanar Um, dois, três foram juntos passear Quatro, cinco, seis já é hora de nanar Um, dois, três foram juntos passear Um, dois, três foram juntos passear Um, dois, três foram juntos passear Já é hora de nanar Ai, que soninho, Patatá Eu vou dormir até amanhã, Patati